Então resolvi esperar o tempo certo O dia bom pra te encontrar E mesmo sem ter você por perto Cimento não vai rachar De manhã Quando o dia acorda nebuloso E pelo olhar de tuba É a noite que caio de novo Desenvolva Esse teu balãozinho aéreo Desmenirar Essa tua pose de tão séria Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter aqui Desenvolva Pra deletar esse teu ego Desmenirar O seu castelo de baralho Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter pra mim Sabão de boca Muito menos papo sério A letra que eu vou mandar O que eu quero mesmo é ter você por perto Pro mundo poder melhorar De manhã Quando o dia acorda nebuloso E pelo olhar de tuba E pelo olhar de tuba É a noite que caiu de novo Desenvolva Esse teu balãozinho aéreo Desenvolva Desenvolva Essa tua pose de tão séria Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter aqui Desenvolva Pra deletar esse teu ego Desenvolva O seu castelo de baralho Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter pra mim De manhã Quando o dia acorda cabuloso Desenvolva E pelo olhar de tuba É a noite que caiu de novo Desenvolva Esse teu balãozinho aéreo Desenvolva Desenvolva Essa tua pose de tão séria Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter aqui Desenvolva Desenvolva Esse teu balãozinho aéreo Desenvolva Esse teu balãozinho aéreo Desenvolva Essa tua pose de tão séria Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter aqui Desenvolva Pra deletar esse teu ego Desenvolva Desenvolva O seu castelo de baralho Desenvolva De uma vez esse dilema de te ter pra mim Desenvolva Legenda Adriana Zanotto